Eu te desejo muitas felicidades E que ela possa te fazer feliz Eu já estou cansada Me apaixonei pela pessoa errada Eu vou seguir agora a minha estrada E vou tentar te esquecer Já chega, já me decidi É hora de você ficar com ela e me esquecer Pois eu já me cansei de ser brinquedo pra você Vou tentar seguir meu rumo Minha direção Não vai ser fácil, eu sei Se quem falar mais alto no amor é o coração Tá claro que você pra mim foi o X da questão Mas não deu valor ao nosso amor E não fui nada Não fui nada Não sou nada pra você Só agora deu pra ver Que vacilei Mas me toquei Que fui ousada Encanada por você Mas eu vou te esquecer Porque não fui amada Pode ficar com ela Eu vou viver a minha vida sozinha Eu te desejo muitas felicidades E que ela possa te fazer feliz Eu já estou cansada Me apaixonei pela pessoa errada Eu vou seguir agora a minha estrada E vou tentar te esquecer Companhia 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 Do canipso Acho que não fui nada Não sou nada pra você Só agora deu pra ver Só agora deu pra ver Que vacilei Mas me toquei Que fui ousada Encanada por você Mas eu vou te esquecer Porque não fui amada Pode ficar com ela Eu vou viver a minha vida sozinha Eu te desejo muitas felicidades E que ela possa te fazer feliz Eu já estou cansada Me apaixonei pela pessoa errada Não vou seguir agora a minha estrada E vou tentar te esquecer Pode ficar com ela Pode ficar com ela Você mesma coisa Eu já estou cansada Eu já estou cansada Hoje tem uma une mão Eu já estou cansado Você nuncaが Eu já estou cansada